Poema deserto. Todas as transformações, todos os imprevistos, se davam sem o meu consentimento. Todos os atentados eram longe de minha rua, nem mesmo pelo telefone me jogavam uma bomba. Alguém multiplicava, alguém tirava retratos. Nunca seria dentro do meu quarto, onde nenhuma evidência era provável. Havia também alguém que me perguntava, por que não tiro de revólver ou assá-la subitamente às escuras? Eu me anulo, me suicido. Percorro longas distâncias inalteradas. Te evito e te executo. A cada momento e em cada esquina.